O Colégio Estadual Ateneu Sergipense, localizado na Praça Graco Cardoso, o inteiro quarteirão entre as ruas Vila Cristina, Monsenhor Silveira e Campos, no bairro São José, comemora no ano de 2020 os seus 150 anos de ininterrupto funcionamento e com muitas histórias a expor. Vim conhecê-lo! Construído no governo de José Hollenberg Leite, a nova sede do Ateneu Sergipense foi inaugurada festivamente em 31 de dezembro de 1950 e estava dirigida pelo professor Joaquim Vieira Sobral. Como qualquer outra instituição, o Ateneu Sergipense possui uma significativa massa documental acumulada, produzida pelos agentes administrativos e pedagógicos que traçam a sua memória, a história construída por ela própria, quer com documentos do arquivo corrente, quer com documentação histórica. O patrimônio arquivístico daquela casa de educação literária clamava por cuidados de preservação e organização, urgia a disponibilidade de um espaço que abrigasse os papéis quebradiços, esburacados, amarelados pelo tempo, que resistiu em permanecer na instituição que os produziu. O Centro de Educação e Memória da Ateneu Sergipense, SEMAS, fundado no ano de 2005, expõe como principal objetivo preservar os vestígios, escritos ou não, o testemunho histórico, além de criar informações necessárias para salvaguardar o patrimônio cultural e manter exposição permanente da memória educacional e social da Ateneu Sergipense. Abra a porta! Venha conhecer os SEMAS! Materialmente, cada documento histórico salvaguardado nos SEMAS encontra-se acondicionado em pacotes, com numeração específica, distribuídos de acordo com a série documental em caixas-arquivo, em diferentes estados de conservação e catalogados nos guias de fontes do período de 1848. a 1970. Pode-se assegurar que o SEMAS é o coração, o núcleo da Ateneu Sergipense, e vital para a preservação e disseminação da memória histórica da Instituição Sesc Centenária. Institucionalmente, o SEMAS faz parte da proposta pedagógica da Ateneu Sergipense e possui termo de convênio de cooperação técnica firmado entre a Universidade Federal de Sergipe e a Secretaria do Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, para ações de ensino, pesquisa e extensão. Acesse o nosso site www.sEMAS.gov.br Almeja-se, com o exemplo do SEMAS, incentivar outras instituições, públicas ou privadas, a valorizarem sua história, preservando os vestígios de seu passado e, consequentemente, salvaguardando o patrimônio cultural, social e educacional da educação brasileira, pois desta forma estarão assegurando também a memória da educação brasileira, em especial a de Sergipe. Acesse o nosso site www.sEMAS.gov.br www.sEMAS.gov.br Acesse o nosso site www.sEMAS.gov.br Acesse o nosso site www.sEMAS.gov.br A CIDADE NO BRASIL